Com o novo visual, Jonatans Faro volta ao Brasil após temporada Vivendo no Canadá. O público acompanha a carreira de Jonatans Faro desde que ele tinha 10 anos, quando fez parte do elenco de Chiquititas, e depois da novela Um Anjo Caiu do Céu. Foram muitos outros trabalhos, como Peralta de Malhação, um de seus maiores sucessos na TV. Hoje, aos 34 anos, o ator está de volta ao Brasil após uma longa temporada Vivendo e Estudando no Canadá. Para marcar seu retorno Faro posou para o ensaio com seu novo visual, com os cabelos mais longos, bem diferente de como o público foi acostumado a vê-lo. No Canadá, o ator, que tem inglês fluente, estudou interpretação e ainda teve aulas de canto. De volta ao Brasil, ele já estuda projetos para retomar a carreira por aqui. Jonatans Faro foi casado com Daniele Vinic e é pai de Gai. De 11 anos, filho caçula da atriz. E aí Vamos lá.